Olá, sou Gladysson Perozini, estou aqui com a Helenice e juntos estamos aqui para dar continuidade a uma sequência de vídeos que estamos fazendo aqui no Parque Estadual Paulo César Vinha. Nos acompanhe! No vídeo anterior paramos aqui mostrando este entorno, este local espetacular. Essa aqui é a trilha em que viemos e agora vamos conhecer essa praia. Sabe que praia é essa? Essa daqui é a Praia do Sol. É isso aí! Aqui mais um pedacinho de trilha. Gente, a placa é clara, tá? Em dizer risco de afogamento. Então se você não é aí um experto em natação, por favor, hein? Não se aventure nessas águas. Mais placa informativa. Então as dunas de Ulé fica a 8 quilômetros. E o retorno até a sede administrativa a 1,5 quilômetros. Aí, que praia linda, hein? Que ambiente espetacular aqui. Ali está a Helenice segurando o lanche dela. Não sou aquele lanche por nada. E aí, já visitou aqui? Conhece aqui a Praia do Sol? Olha que lugar bonito! É um privilégio estar em meio à natureza. E aí? Você curte o ambiente assim? Olha o fundo maravilhoso dessa praia. Olha que privilégio! Gente, é lindo demais aqui. Fizemos aí uma travessia ao longo do parque. Um quilômetro e meio de caminhada, mas super tranquilo. Tem muita sombra. Mas, claro, algumas trilhas aí que você deseja curtir e aproveitar. Tem bastante sol. Então você, por favor, quer vir? Tem pele sensível? Traga protetor solar, boné e qualquer tipo de proteção aí que você achar interessante. Por causa do sol, tá? Hoje o dia está lindo. Praticamente sem nuvens. O sol está intenso. E esse marzão aqui. Olha que espetáculo, hein? Claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra ajudar. Vamos fazer esse canal chegar a mil inscritos. Pra eu poder colocar conteúdos com muito mais frequência. Se bem que eu já posto conteúdos aqui todos os dias, né? Você, se de repente não está acompanhando o canal. Então, acompanhe. Se inscreva. Conteúdos de Guarapari todos os dias pra você. E, claro, chegando a mil inscritos, eu vou poder fazer lives e muito mais informações. Tá? Colabora aí, tá? Se inscreva. Que praia linda. Fantástico o ambiente aqui. Vamos lá. Bela. Comendo. Esse lanchinho. Biscoito de polvilho. Saboroso? Muito bom. Por causa da fome ou porque ele é saboroso mesmo? As duas coisas. Qual que prioriza aí? O sabor que ele tem. Maravilha, né? Muito gostoso. Bonito o ambiente. Praia do sol. Voltamos aqui pro acesso principal. Mostrar aqui, ó. A placa indicativa aqui atrás. Eu quero levar você até a Lagoa de Caraís. É isso aí. Então, não saia daí, tá? Fique até o final. Vou orientar você. Então, a trilha do parque é pra lá. Mostramos pra você ali a praia. E vamos dar continuidade aqui, nesta trilha. O local aqui é muito bem sinalizado. Não tem como se perder não, tá? A trilha aqui muito bem cuidada. Olha a vegetação. Que lindo, hein? Muito bonito mesmo aí. Quer uma boa fotografia? Olha que trilha espetacular. O contraste aí com essa vegetação. Como eu já disse, vou reforçar. Se você tem pele sensível, traga protetor solar, boné, chapéu. De repente, uma blusa de manga comprida aí. Com proteção, né? Com fator de proteção. Isso é muito bom. E útil. E aqui você está na trilha. E ao lado, essa praia espetacular aí. Com esse barulho do mar, dessas ondas. Que simplesmente relaxa, desestressa. Já chegando aqui no finalzinho da trilha. Local muito interessante, tá? E a caminhada foi suave, Helenice? Tranquilo. Tranquilo? Tá ofegante? Quero ver pra voltar. Ah, é? Então, confira aí o visual. Como eu já disse, já no finalzinho da trilha. Aqui já indicando a Lagoa de Caraís. Também conhecida como Lagoa da Coca-Cola. Devido a coloração de suas águas aí. Que lembra o refrigerante. E também o mirante. Que olha, tudo muito bem indicado. Eu vou dar um giro aqui. E aí, viemos de lá. E esse mar lindo aí. Que nos acompanhou em todo esse trajeto. A Helenice já está ali, já. Como se diz, né? Trocando as pernas. Porque caminhar na areia. E fofo assim como está. Não é tão simples, mas... É uma caminhada muito gostosa, tá? O entorno. Que espetáculo esse morro aqui. Essa pedra enorme. Correu um pouquinho. Para ultrapassá-la. Que praia espetacular. Então, eu vou te dizer o seguinte. Para lá, aquela praia ali. Ela é a praia do sol. Passando esses rochedos aqui. Ali, já é a praia de Setibão. Tá bom? E aqui ao lado, já é a tão famosa, requisitada, Lagoa de Caraís. Aproveita aí para ter esse vislumbre. De um local bonito. Aconchegante. E bem diferenciado aí, olha. Para você que curte praia. Para você que curte vegetação. Para você que curte trilha. Uma boa caminhada. Curte sol. Falando em sol. Quer ver o sol? Olha que maravilha esse sol, hein? Então, venha. Para Guarapari. Olha que linda. Está. A Lagoa de Caraís. Olha que espetáculo, hein? Chegar aqui mais perto. Aqui um rochedo. Muito bonito aí. Seguro. Praia de Setibão. Pessoas, ao mesmo tempo que curte a Lagoa de Caraís, curte também a Praia de Setibão. Isso que é vida boa. Curte dois ambientes. Ao mesmo tempo. Aqui, olha. Chegar bem mais perto. Muito bonito, hein? E aí, já veio aqui? Curte o local? Um espetáculo, hein? Local perfeito. Olha o contraste da água da Lagoa com o mar. Bonito. Então, a Lagoa, ela tem essa coloração devido aos materiais orgânicos, né? Que são as folhas e as raízes que são depositados aí na água. Acaba tingindo todo esse local. Não podemos deixar de mostrar pra você o mirante. Vamos lá? Tá cansado, não? Então, nos acompanhe. O mirante. Mas antes, eu quero mostrar pra você o seguinte. Onde chegarmos no mirante. Eu e meu filho Davi fizemos o trajeto da Praia de Setibão até aqui, a Lagoa de Caraís. Se você quiser acompanhar, vou deixar no card também o link na descrição do vídeo. Aqui, como eu disse, é tudo muito bem sinalizado. Aqui para o mirante. Aqui para o mirante. A vegetação bonita aqui, sempre presente. Te acompanha em todo o trajeto, embelezando aí o local. A trilha que leva o mirante. Esse mirante, ele dá um visual amplo da Lagoa de Caraís. E aí, já passou por aqui? Conhece o local? O local aqui é muito legal, hein? E olha aqui. Parei duas vezes só para um... Nem para descansar. Só para beber um pouquinho d'água e prosseguir. Não é distante assim, não. Não é tão distante assim. E olha aqui. Viemos lá da entrada principal do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, que é pela Rodovia do Sol. E a caminhada, muito boa, revigorante. E aqui você já tem o vislumbre da Lagoa. Esse mirante aqui é simplesmente espetacular. O vídeo que indiquei para você, a Lagoa estava seca naquele dia. Pouquinha água. Olha o visual. Lindo, não é? E aí, o interessante é que você consegue visualizar a Lagoa de Caraís e a Praia do Sol. Sendo divididos apenas por essa vegetação. Olha que incrível essa natureza. Você não pode deixar de visitar. Enfim, chegamos aqui no mirante. Cansadinha? Cansei. Cansou? Agora cansei. Mas é importante trazer água, não é, Elenice? É. Água, chapéu, boné, protetor solar. O que você puder para poder abrigar aí do sol é importante. Tudo muito. Muito. E claro, ao longo do caminho, se você está assistindo desde o comecinho, no trajeto você encontra diversos banquinhos para você poder dar um pequeno descanso aí, tá bom? E claro, o conteúdo de hoje fica por aqui. E aí, gostou da sequência de vídeos? Se você ainda não está acompanhando desde o começo, vou deixar aí no card, também o link na descrição do vídeo. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube com o nome Parque Estadual Paulo Cesar Vinha para para você assistir todo o conteúdo aqui do parque, tá bom? Toda a sequência de vídeos, tudo muito bem feito aí, com carinho para você. E claro, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e tchau tchau, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho